A bancada PLP no Fretiline concorda com a alocação do orçamento Reunato de Lima para o município Bobonaro, Rodiçosa, Viaturas. E a debate especialidade de orçamento geral do estado tem na região do Rural de Lima para o município Cira. Deputado, a bancada Fretiline no PLP questiona com a alocação do orçamento do município Bobonaro, Rodiçosa, Viaturas. No russo, a atual explicação do detalhe do município Cira, Rodiçosa, Viaturas, 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 Viaturas. Cultura, Café, não há errores industriais, mas a proposta refere a La Paz. Primeiro, a russo, a minha justificação sumária, a minha rona informação Cata, município Bobonaro, e a capital menor, a sua viaturas para seis postos administrativos. Suponhamos que cada viatura custa 38 mil dólares, esta quantia de 500 mil dólares já é muito para comprar as viaturas. Entretanto, a minha proposta, a cara que tu elimina o sida, né? A careta, a minha município Cira, precisa de careta, atual serviço. Estamos só fora de Baida B, Bobonaro, né? Ligado à preocupação, que nem o presidente do município Bobonaro explica, a autoridade do município Bobonaro precisa de uma viatura atual ao posto Cira, onde facilita serviço o dia. A comunidade do município Bobonaro precisa de careta e de uma viatura atual ao posto Cira e de uma viatura atual ao posto Cira e de uma viatura atual ao posto Cira e de uma viatura atual ao posto Cira. O orçamento do município Bobonaro aprovado o total do dólar americano liutó com sanul resenida nebe aloca a categoria salário no vencimento tó com rua resen, bens no serviço tó com ida resen, transferência pública tó com lima resen, capital menor rio em atos lima, no capital de desenvolvimento tó com ida resen. Adere Siménez, Simão Siménez, GMN.